E olha, continua falando em oportunidades aqui o nosso SBT Interior pelo seguinte, o Centro Paula Souza está com inscrições abertas para a 12ª edição da Escola de Inovadores. Aí você fala, Casa Grande, o que é isso? É um curso de extensão de graça para ensinar pessoas com espírito empreendedor a fazer o quê? Tirar aquela ideia inovadora que tem no papel e transformar em startup. A Vivi Santos ao vivo tem os detalhes para a gente. O que a pessoa precisa fazer para participar? Vivi, boa tarde. Boa tarde, Casa Grande, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, para participar, o candidato vai ter que apresentar uma proposta de empreendedorismo que será avaliada com base em critérios como inovação, viabilidade técnica e potencial de mercado. A inscrição deve ser feita até o dia 26 de março por esse site aqui, que é o inova.cps.sp.gov.br. E o melhor, é de graça. O curso em formato online vai ter duração de 40 horas, sendo 10 aulas semanais ministradas por professores de ETECs e FATECs estaduais que atuam como agentes de inovação. Entre os temas abordados estão atitude empreendedora, legalização empresarial, comunicação e marketing, tecnologia aplicada aos negócios, inspiração, ideação, prototipagem e ferramenta de modelagem de negócios Canvas. O participante também vai contar com mentoria para realizar o plano de negócio. E olha só que interessante, Casa Grande, ao final os projetos serão apresentados a empresários, instituições do poder público e representantes de ambientes de inovação com o objetivo aí de criar parcerias e oportunidades de negócios. E fazem parte da iniciativa 52 unidades do CPS de diferentes regiões. Então o candidato deve prestar atenção, porque no momento da inscrição, o interessado deve escolher a mais próxima da residência dele. Estão entre as opções aí, por exemplo, as ETECs e FATECs aqui de Aracatuba, São José do Rio Preto e Bauru. Serão selecionadas entre 15 e 20 propostas com até 3 integrantes cada uma. A lista de aprovados vai sair no dia 29 de março e as atividades serão realizadas entre os dias 10 de abril e 26 de junho. Uma ótima oportunidade para quem tem o espírito empreendedor, né Casa Grande? Exatamente isso, viu Vivi? Obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.